O tema de extrema importância que vem se discutindo ao longo dos anos é a utilização medicinal da canábis de óbito. O SUS hoje já entrou na distribuição, enfim. Esse tema é extremamente relevante pela finalidade e a importância da canábis de óbito na saúde brasileira. Para isso, eu vou conversar com o Dr. Roberto de Almeida, que é presidente da Comissão de Direito de Saúde e vai ser feita também uma palestra aqui que nós vamos conversar com esse fim para falar sobre essas questões. Importante questão que tem, né, Roberto? É sobre a utilização da canábis no nosso sistema de saúde. Prazer tê-lo aqui. É verdade, Sérgio. Prazer é todo meu. Novamente agradeço o convite aí da UAB, de todos vocês. E, realmente, esse é um assunto de extrema relevância, muito moderno, muito atual. Até mesmo por conta dessa lei estadual que, através do projeto de lei 1180 de 2019, projeto esse de autoria do Caio França, deputado estadual, juntamente com outros deputados, né, que foi sancionado no dia 31 de janeiro, agora, desse ano, 2023, pelo governador atual, Tarcísio de Freitas. E o que traz essa nova lei, que ainda não entrou em vigência, é importante a gente ressaltar, mas que está na iminência, em breve, essa lei estará em vigor, justamente para o quê? O que que institui? Institui uma política estadual aqui no estado de São Paulo, tá certo? Determinando, né, que o SUS forneça gratuitamente medicamentos à base de canabidiol, que é a famosa canábis medicinal. Essa é uma tendência, no mundo todo até se descobriu a importância da canábis, e o Brasil também, há uns anos atrás, havia uma dificuldade muito grande, através de liminarmentos, advogados entravam com liminar para crianças que tinham convulsão e tudo mais. E agora, a partir da entrada em vigência dessa legislação estadual, que é a 17.618 de 2023, esses entrados, como você colocou, talvez diminuam ou deixem de existir, porque nós temos que pensar na canabidiol, na canábis medicinal, como o próprio nome diz, como um remédio, como algo que é benéfico à saúde da população. A nossa palestra será realizada aqui nesse auditório da OAB, tá, Santos, no dia 30 de maio, próximo agora, a partir das 18 horas. Esse evento será realizado pela Comissão de Direito Médico da Saúde, que eu atualmente presido, em parceria, importante ressaltar, com outras duas comissões daqui, que é a Comissão de Saúde, presidida pela doutora Regina Pimentel, e também pela Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, presidida pelo querido amigo também, doutor Cauê. Isso não vai ser objeto da palestra, mas é um tema interessante aqui, que fala sobre o sistema carcerário e a utilização da própria canábis no sistema carcerário, é isso? Exatamente, na verdade, é o livro, Direito e Saúde da População Carcerária, tá aqui para todos olharem, tá bom? E com muita alegria, também, eu informo que esse evento, esse lançamento desse livro, no qual eu faço parte, aí tem a minha pequena contribuição, tá bom? Será lançado também aqui nesse auditório, na UAB Santos, e traz aqui, apenas rapidamente, assuntos de extrema relevância. Eu tive participação, por exemplo, no capítulo sobre a saúde mental dos presos, mas aqui nós temos nove capítulos, por exemplo, traz a dignidade da pessoa humana e a justiça criminal, nós temos aqui também a violência obstétrica praticada em, né, contra as mulheres presas, dentre outros temas de extrema relevância, quem estiver aqui, quem se inscrever também para esse evento, terá um super desconto aí na aquisição desse nosso livro, tá? Livro, volto a dizer, que vai demonstrar, vai retratar como o que é preciso para que a população carcerária tenha um tratamento digno. Eu acho que é muito importante a dignidade da pessoa humana, é lógico que eu entendo o calor da emoção das pessoas, quem sofre, é muito fácil a gente ficar falando de temas que são sensíveis à pessoa, esse é um tema deles, mas faz parte da população brasileira, faz parte da federação, e aí tem que ser zelado de qualquer forma e não podemos largar isso daí, porque conforme for, se você, do jeito que a coisa vai, metade da população, grande parte da população pode estar presa porque as condições humanitárias no Brasil, a desigualdade social é enorme, então nós temos aí que melhorar a nossa economia, gerar empregos, dar oportunidade para que a população carcerária reduza ao longo do tempo. Já quando a canábis, eu acho de extrema, extrema, extrema importância, esse tema, palestras disso, parabenizo você à sua comissão e às demais comissões que estão ligadas a esse tema, porque realmente isso não é o futuro, isso é o presente. A canábis, ela tem uma função medicinal de extrema, extrema relevância, comprovada ao longo, ao redor do mundo, os países já se utilizam, o Estado de São Paulo, ainda que não esteja em vigor, já foi em vanguarda nisso daí, eu acredito que os demais entes da federação sigam essa iniciativa e assim a gente possa dirimir e resolver vários problemas, inclusive de um mal que atingiu muitas pessoas na pandemia, que é a depressão. É importante a gente frisar, ressaltar que esses eventos, eles não se restringem apenas aos advogados e advogadas. Esses dois eventos, assim como a maioria, ou todos os eventos que são realizados aqui na OAB, eles são abertos ao público. Então é importante que vocês, que tenham interesse acerca desses dois temas, todos, que isso se estenda aí, que essa divulgação seja feita à população em geral, que vocês participam, que vocês se inscrevam, tá bom? Então, apenas para... Nós temos os folders aí, os materiais de publicidade, mas nós aqui no evento da Cannabis Medicinal, nós teremos três palestrantes que dominam o assunto, tá certo? Doutor Alexandre Saliba, juiz federal, aqui da primeira vara da subseção judiciária de Santos, também a doutora Eliane Nunes, uma psiquiatra que é lá de São Paulo e que está super envolvida, enfim, engajada nessa questão, e um outro advogado que também é lá de São Paulo, que dispensa comentários, que vestiu a camisa do tratamento canábico, que é, que eles chamam, nós chamamos, que é o doutor Leonardo Navarro, tá? Doutor Leonardo Navarro, que é nosso colega, que é nosso colega e que com certeza tirará, todos eles tirarão todas as dúvidas, esclarecerão tudo a respeito da Cannabis Medicinal. E apenas um detalhe que eu esqueci também, sobre o livro, o lançamento desse livro, tá? Novamente, ele será realizado em parceria com a Comissão de Direitos Humanos daqui da OAB Santos. A doutora Cristiana. A OAB, ela é um braço da sociedade, né? Esses eventos se estendem em toda a população, porque é importante a população comparecer. Ela é feita aqui na OAB, mas porque a OAB é a casa da cidadania. Nós aqui visamos proteger os advogados, né? Na verdade, é um ente combativo aos advogados e auxiliamos os advogados, mas o nosso caráter de guardião é a toda a população, a toda a sociedade. Então, é importante comparecer no evento desse, porque muita gente pode ter um filho com problema, pode ter um pai com problema, pode ter problema, e não sabe como agir, aonde ir, como pedir no SUS, porque há uma distinção. Provavelmente, a evolução da própria violação vai permitir a pessoa cultivar na sua própria casa. O que nós temos ali, plantas medicinais que dá para fazer, sei lá, chá, alguma coisa assim, eu sei que eu já dei uma lida, e pode se extrair o óleo, pode se extrair um monte de coisa. Então, antigamente, tinha que se tomar muito cuidado para que isso pudesse ser confundido com a plantação para uma finalidade recreativa, se puder dizer assim, com THC. E não é o caso, aqui nós estamos falando da canábis medicinal e até a correlação ou plantação, qualquer coisa, desde que a lei ali autorize. e a questão de evolução é que não pode ser confundida com o cultivo para outros fins. Então, tudo isso vai ser, acaba sendo dirimido numa palestra importante dessa. Então, é de suma importância que as pessoas se familiarizem com o tema, porque daqui por diante vai ser fazer parte do cotidiano até como um remédio para as doenças que assolam a população. Roberto, eu quero te agradecer muito, porque esses temas são realmente muito importantes. Essa questão dos direitos humanos com relação ao sistema carcerário, eu acho muito, muito importante nós tirarmos esse ranço todo e entendemos que o nosso papel como cidadão está sendo feito, independente de quem cometeu, a pessoa que cometeu já está pagando por isso. E o nosso é realmente de auxiliar tornar-se uma sociedade melhor. E o Cannabis, eu nem preciso falar, porque a gente já comentou isso tudo. Quero te parabenizar pelo livro e pela palestra e pelo ótimo trabalho que você está fazendo em frente à comissão. Obrigado, Serginho. Obrigado a todos. A OAB, agradeço aí aos nossos diretores, a toda a equipe aí, da imprensa. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês sabem, sempre que me chamarem, eu venho. Tá bom? Estarei sempre aqui à disposição. E, não esqueçam, dia 17 de maio, livro. Dia 30 de maio, Cannabis Medicinal. Não deixem de comparecer. e aí não deixem de darления. Obrigado.